As nossas escolhas, as nossas ações, momentos, grandes e pequenos, que nos tornam forças do destino. Ahsoka, onde é que estás? Vou a caminho, mestre. Terminei agora a ronda. Volta para aqui e depressa. Mestre Yoda, Ahsoka está a chegar. Sei que a cerimónia é muito importante para ela. Esta honra. Ela merece, jovem Skywalker. Socorro! 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 Deixe a pegada! Deixe a pegada! Ah! O meu bebê! Parem! Socorro! 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 Ah, não se preocupe. Ela vem. Isso? Eu sei. Obrigada por nos salvares. Estão bem? Ah, a cerimónia! De confiar nela, tu tens. Confio. Desculpe. Desculpe. Atrasei-me. Ahsoka, o que é que aconteceu? Digamos que... Houve umas complicações. Humilde e corajosa tu és. Final de maturidade, isso é. Crescimento. Tu mostras, Ahsoka Atano. A caminho de seres cavaleiros de setais, tu estás. Obrigada, Mestre Yoda. Estou orgulhoso, Espertinha.